A praça de pedágio da concessionária Eco Rio Minas, localizada em Santa Bárbara do Leste, encontra-se em fase avançada de construção. No entanto, ainda não há uma data oficial para o início da cobrança das tarifas aos veículos que passarem por esse trecho. Preocupados com a mobilidade e os custos associados à realização de tarefas diárias, os moradores de um bairro situado após a praça de pedágio estão mobilizando o apoio dos poderes legislativo e executivo. A comunidade solicita a isenção das tarifas de pedágio, uma vez que muitos residentes, principalmente produtores locais, vivem após a praça e sofrem impacto financeiro ao terem que desembolsar valores para efetuar suas atividades cotidianas no centro da cidade. O vereador William Faria protocolou um pedido de providência com o intuito de que o município tome medidas junto ao judiciário, solicitando a isenção de pedágio para os moradores. De acordo com o legislador, a prefeitura já iniciou as ações legais contra a concessionária e agora aguarda uma resposta. Então, atendendo a demanda da comunidade, da população, a gente aprovou essa proposta na Câmara, igual te disse, que é de nossa autoria. E a nossa prefeita, na data de ontem, por volta de três horas e meia da tarde, a gente foi informado pelo nosso departamento jurídico que ela tinha protocolado na justiça o pedido de isenção a EcoRio Minas. A gente agora aguarda a decisão da justiça. A gente pede ao judiciário que olhe para o cidadão que usa aquele trecho da Praça do Pedágio diariamente e que vai ser impactado diretamente. A nossa cidade não pode sofrer esse impacto das pessoas que vêm até a nossa cidade para fazer compra e a maior parte da economia de Santa Bárbara está do outro lado também da praça. William Faria também destacou que se inspirou em um caso semelhante ocorrido no estado do Rio de Janeiro, onde os representantes obtiveram sucesso na busca pela isenção das tarifas de pedágio após uma decisão judicial favorável. Assim que a gente teve conhecimento, que iniciou as obras da Praça do Pedágio, que a gente viu que essas cobranças seriam de forma genérica, eu procurei buscar contato em outras prefeituras, por exemplo, tendo o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Seropédica. Lá o prefeito entrou com ação na sexta vara da Justiça Federal e foi concedido lá para o município essa liminar para fazer a isenção desses moradores que usam a Praça do Pedágio. Essa não é a primeira vez que uma cidade da região busca isenção de pedágio para seus moradores. Recentemente, Inhapim também protocolou uma ação com esse propósito. Em resposta, a concessionária Eco Rio Minas emitiu uma nota ao jornalismo do Super Canal afirmando que não havia sido notificada sobre a ação judicial e que está atuando de acordo com o contrato de concessão, reservando-se o direito de apresentar sua defesa em juízo. O desejo nosso, juntamente com a população, juntamente com todos, juntamente lá com o pessoal do executivo, com a prefeita, é de conseguir essa isenção para especificamente as pessoas que estão do outro lado, que conseguirem provar esse cadastro, esse endereço que usa diariamente. Obrigado. 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 Obrigado.